Vamos para o tratamento do dedo gatilho. Gente, quando eu falo de tratamento, vai ser também de acordo com a fase. Tem a fase, ali ele mexe, tem uma dor, tem um desconforto, mas ainda não está fazendo um gatilho. É um pré-bloqueio, você sente que não está legal mais a sua mão. E essa é a fase de você tocar rápido a ajuda. E aí, se está nessa fase, o médico provavelmente vai te indicar uma fisioterapeuta para trabalhar com a sua mão. E muitas vezes eles indicam uma órtese. O que é a órtese? A órtese é aquele aparelho que a gente coloca na mão para imobilizar. Vamos supor, como o meu dedo fica muito fechado, ele vai colocar o imobilizador em extensão. Um pouquinho mais de extensão para poder alongar e descansar o meu dedo nessa posição. Em alguns casos, quando já tem aqueles nódulos, tem aquele comprometimento maior, o que acontece? Alguns médicos já vão para infiltração. Vai lá e coloca corticoide direto na mão. Vai uma anestesia local e aplica a medicação. Muitos casos melhoram. Se aquele processo ainda mais inicial dá para tratar e aí desativa o gatilho, você vai para a fígia também para liberar essa bainha e você consegue seguir a sua vida sem problema nenhum. Mas sempre pensa. Se teve um fator de causa e você continuou com esse fator de causa sem cuidar da sua mão, a chance de acontecer de novo é gigante. Porque você vai continuar traumatizando aquele tecido. Existem microcirurgias que ele vai, que o médico entra aqui com os equipamentos, os aparatos cirúrgicos e também solta o tendão, libera a bainha e você volta a mexer a mão. Mas com certeza também tem que fazer a fisioterapia, você tem que cuidar da sua mão para não aparecer novamente. Quando que não tem jeito, quando é indicação cirúrgica mesmo, quando já está em flexão e por nada você consegue estender mais esse dedo. Ou quando mesmo que você está estendendo ainda com a ajuda da outra mão, que muitas vezes os pacientes chegam no consultório e vão lá com a outra mão para desativar, para poder estender o dedo. Aí também já é cirúrgico. Infelizmente, dedo gatilho tem muita cirurgia. Então acho que demora procurar ajuda. Então é o seguinte, eu sempre gosto do gelo. Por quê? O gelo é um anti-inflamatório, o calor também, mas o gelo é um anti-inflamatório que você pode fazer no local para diminuir o processo inflamatório. O calor, você pode fazer em um outro momento do dia para soltar a musculatura. De manhã também, se você quiser fazer o calor para ir soltando a sua mão, você mover um pouquinho os seus dedos. Sempre aqui em abertura. Você trabalha a abertura para você poder trabalhar direitinho ali essa tenocinumite estenosante. E você poder trabalhar em abertura. Você colocar o calor de manhã e depois você pode fazer o gelo. Você pode impedir ali o processo inflamatório da sua mão, tá? Então eu vou mostrar um exercício só para vocês que eu acho muito importante. Eu vou botar a minha mão aqui e vou mostrar o exercício para vocês. Vamos pensar que eu estou aqui com a minha mão esquerda e estou com a tenocinumite desse dedo aqui, que a maioria acontece nesse, tá? Então eu vou botar a minha mão aqui ao quarto dedo da nossa mão. O que eu vou fazer? O problema está nele? Eu vou elevar um dedo e com a outra mão eu vou forçar um pouquinho mais. E vou forçar a extensão. Não é para empurrar a minha mão aqui para baixo. Eu vou empurrar o quinto dedo, o dedinho lá para cima. E vou manter. Pode manter uns 10 segundinhos, sentindo ele alongar. Respeite o seu limite. Você pode pegar assim. Você pode levar ele aqui e levar lá para cima. Aí você volta. Aí vai lá e pega o dedo. E você também sente o gatilho. E fica com a mão ali em cima. Fica bem com o dedo, bem puxadinho. Sentindo alongar essa região aqui, olha. E deixa o dedo lá para cima. Alonga bem. E volta. O dedo médio. Ah, só senta o anelar. Não importa. Você vai passar por todos. Lembra que você não pode ficar pensando só no local da sua dor. O indicador. Leva bem lá para cima. Mantém. E volta. E o polegar. E mantém. E deixa uns 10 segundinhos. Isso você pode fazer só porque tem o dedo gatilho. Não. Você pode fazer sempre que você quiser. Se você trabalha com a mão muito e em fechamento. Tá? Agora eu quero falar o mais importante. Como eu sempre falo. O problema foi a mão. A causa original pode ser em outro lugar. Vamos pensar que eu estou com uma dor no meu ombro. E eu estou com uma certa limitação de movimento. Aí eu já estou com uma dor no ombro. Eu posso prender um pouquinho mais desse lado do meu pescoço. Aqui começa a querer proteger o ombro. Só que eu tenho que trabalhar. Eu tenho que focar no que eu estou fazendo. E começo a mudar o padrão todo do meu membro superior. Meu cotovelo. Da minha mão. E aí como eu estou com o ombro aqui. Para eu poupar meu ombro. Eu posso acabar sobrecarregando a minha mão. Porque eu tenho que adaptar meu movimento. Porque está doendo. Tal. Não sei o que. E aí acabo sobrecarregando a minha mão. Vocês podem imaginar que por um problema em um outro lugar. Você sofreu as consequências. Num outro lugar do seu corpo. E você não conseguiu mais relacionar. Aí você foi lá. Melhorou do ombro. Foi lá e surgiu o problema da mão. Quantas pessoas com problema na cervical. Acabam subindo mais o ombro. Porque tem dor. Ou não conseguem virar a cabeça. Quem dá informação para o movimento. É a raiz nervosa. A informação está lá. Então você imagina se eu estou com dor no pescoço. Se não pode comprometer um braço. Vocês estão entendendo. Da importância da construção de um corpo sem dor. As pessoas acham que não precisa conhecer o corpo. Eu acho que tudo tinha que ser mostrado desde a infância. Desde ali do colégio. Não só porque eu quero fazer fisioterapia. Porque o nosso corpo é a nossa máquina. Ele é nosso. A gente que vai mover. Do jeito que você aprende a dirigir. Do jeito que você aprende o seu trabalho. Você tem que aprender a lidar com a sua principal máquina. Que é o seu corpo. Gente. Tem que fazer o mínimo. Você tem que fazer essa estrutura trabalhar direitinho. O que eu quero fazer é que as pessoas pararem de pensar na dor. Para poder fazer o que precisa e o que gosta. E isso é fácil. Eu não estou falando assim que é tudo milagroso. Que a gente não vai ter problema. Lógico que vai ter. Mas a partir do momento que você aprende a lidar com o seu corpo. Que você sabe o mínimo que pode acontecer se não movimentar. Pode ter certeza que o caminho é muito mais fácil. A sua vida vive com menos problema. Você consegue perceber que assim. Você não tem mais que parar de trabalhar pela dor. Ter gasto de farmácia. Para poder aliviar a sua dor.